Abertura E de alegres cantemos Adeus, temos louvor São José, exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz Nosso amor Sente o nosso Bom protetor Aumentai O nosso terror Aumentai O nosso terror Nossa grande valia Venha nos socorrer Com Jesus e Maria Oh, possamos morrer São José, a voz Nosso amor Sente o nosso Bom protetor Aumentai O nosso terror Aumentai O nosso terror Lúcia Lúcia Padroeiro Acampado com fé Nosso bom Lúcia Nosso bom Lúcia Lúcia São José Somos o poderário, trabalhando com as mãos, não nos basta o trabalho, dá-nos adoração. São José é o paz, nosso amor, sede o nosso amor, ao ventar em nosso tempo, ao ventar em nosso tempo, ao ventar em nosso tempo, ao ventar em nosso tempo. São José é o paz, nosso amor, sede o nosso amor, ao ventar em nosso tempo, ao ventar em nosso tempo, ao ventar em nosso tempo, ao ventar em nosso tempo. São José é o paz, nosso amor, sede o nosso amor, ao ventar em nosso tempo, 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 ao ventar em nosso Amém.